Livro A Paternidade de São José, Padre Joseph Muller, SJ 3. O Matrimônio Virginal de José Nas páginas anteriores, consideramos que a união da Mãe de Deus e São José foi um verdadeiro matrimônio no sentido próprio da palavra. Nossa argumentação tinha, é claro, que ser extraída principalmente das fontes da revelação, das escrituras e da tradição. No decorrer desta discussão, especialmente quando os padres e os teólogos foram invocados ocasionalmente, encontramos referências ou alusões e características peculiares e em detrimento desse matrimônio, particularmente a característica especial que investe esse matrimônio com uma excepcional dignidade santificada e o esplendor sobrenatural, seu caráter virginal. É isso que vamos examinar agora mais de perto. Sua adequação, sua nobreza e outras questões relacionadas terão que ser discutidas. Não ignoramos esses temas, pois esse matrimônio é o fundamento da santidade e dignidade sobrenaturais de São José e essa dignidade e santidade, por sua vez, são o motivo e determinam o modelo e a extensão da veneração que devemos prestar a São José. O presente capítulo será especialmente dedicado a provar que o matrimônio de Maria, a Mãe de Deus com São José, foi um matrimônio ratum non consummatum, foi um matrimônio virginal. Essa doutrina está obviamente contida na Sagrada Escritura. Lucas 1, 26 a 38 e Mateus 1, 18 a 25 No Evangelho da Anunciação, Lucas capítulo 1, as palavras de maior importância para nosso propósito são as da Santíssima Virgem. Versículo 34 Como se fará isso, pois não conheço o homem? Essa é a resposta de Maria, a mais sublime e maravilhosa mensagem que o céu jamais enviou a qualquer habitante desta terra. Por essas palavras, a Virgem, tão prudentíssima quanto o Mílima, de modo algum tentou evitar a tarefa que Deus Todo-Poderoso tinha estipulado para ela. Mas ela não pode ver ou entender como as palavras do anjo serão realizadas nela. De algum modo, ela tinha um sentimento de perplexidade e inquietação que a levou a fazer essa ansiosa pergunta. Mas por que essa inquietação? Ela mesma nos conta. Pois eu não conheço o homem. Até agora ela guardava ansiosamente sua virgindade. É evidente que ela estava determinada a preservá-la para sempre. Mas isso, sua postura, não pode ser justificada a não ser que ela estivesse convencida de que o Senhor Deus havia concedido sua aprovação e bênção à sua resolução. Caso contrário, essas palavras, como se fará isso, pois não conheço o homem, não teriam sentido. Sua pergunta como estaria deslocada se ela, apesar de Virgem até aquele momento, ainda assim estivesse disposta a cumprir as condições que, na ordem natural, resultavam na maternidade. Devemos concluir, portanto, que ela estava impassivelmente decidida a permanecer virgem para sempre e que ela estava convencida de que o Deus Todo-Poderoso tinha aprovado e abençoado sua resolução. E os teólogos, desde Santo Agostinho a Santo Tomás, se justificam por encontrar nessas palavras da Santíssima Virgem uma indicação de que ela tinha consagrado sua virgindade a Deus por um voto. Santo Agostinho diz Já antes de Cristo ser concebido, ele tinha escolhido uma virgem consagrada a Deus para se tornar sua mãe. Isso é indicado pela resposta dela ao anjo que lhe tinha trazido a mensagem. Como se fará isso, pois não conheço o homem? Ela não falaria desse modo se não estivesse prometido a si mesma a Deus como virgem. Contudo, como tal voto ainda não era permitido pelo costume judeu, ela foi prometida em casamento a um santo homem, que não iria roubar aquilo que ela havia consagrado a Deus, mas, em vez disso, iria protegê-la contra os ataques das outras pessoas. De fato, mesmo se ela tivesse dito apenas como se fará isso, sem acrescentar, pois não conheço o homem, mesmo nesse caso, ela certamente não teria perguntado como poderia dar a dar a luz a seu filho prometido se tivesse casado com a intenção de consumar o matrimônio. Ademais, Deus poderia ter escolhido, ou melhor, pode ter sido que Deus ordenou que ela permanecesse virgem para que o Filho de Deus pudesse receber dela a forma de servo de um modo digno e maravilhoso. Como ela deveria ser o exemplo das santas virgens do futuro e as pessoas não deveriam ser levadas a pensar que só ela tinha que ser uma virgem privilegiada por se tornar mãe sem intervenção de um homem, ela, portanto, consagrou sua virgindade a Deus antes que soubesse como iria conceber, de modo que em um corpo mortal, nesta terra, a vida celestial pudesse ser reproduzida por causa de um voto, não por causa de um mandamento. Porque era uma escolha de amor, não algo aceito sob coação. Quando, portanto, Cristo desejou nascer de uma virgem, que tinha decidido permanecer virgem para sempre antes de saber quem iria nascer de si, seu propósito era antes louvar a santa virgindade que impô-la. E assim, ele desejou que mesmo naquela mulher de quem ele recebeu sua natureza humana, a virgindade seria uma livre escolha dela mesma. Claramente, Santo Agostinho enfatiza assim a liberdade da Virgem Maria em prometer sua virgindade, não coagida, não forçada, mas uma escolha voluntária. Como Santo Agostinho, também Santo Tomás, sustenta que Maria tinha feito um voto de virgindade. Todavia, ele pensa que o voto era somente condicional, a princípio, mas no fim definitivo. Eu respondo que, como disse anteriormente, as obras de perfeição merecem mais louvor quando realizadas em cumprimento de um voto. A virgindade era um notável atributo de fundamental importância na Santíssima Virgem, como ficou claro pelas explicações apresentadas em artigos anteriores. Todavia, como sob a antiga lei, tanto a mulher como o homem eram obrigados pelo dever a gerar filhos, já que o verdadeiro culto a Deus deveria ser propagado por meio da propagação da raça até que Cristo nascesse naquele povo, acredita-se que a mãe de Deus não havia feito o voto de virgindade absolutamente antes de ser desposada por José. Embora desejasse fazê-lo, subordinou sua vontade ao agrado de Deus. Depois, porém, tendo recebido um esposo, como os costumes da época exigia, juntamente com ele, ela fez o voto de virgindade. São Boaventura tem a mesma opinião. Por três motivos é conveniente que a Santíssima Virgem tenha feito o voto de virgindade. O primeiro é que ela seria uma morada digna do Filho de Deus. O segundo motivo é que ela deveria ser um exemplo de virgindade imaculada para as mulheres. Assim como Deus deu Cristo como modelo para os homens, ele deu a mãe e Cristo para as mulheres. E considerando o quanto o voto de virgindade merece ser louvado e imitado, ela deveria viver toda a vida sob este voto. O terceiro motivo é que deveria ser seu privilégio que nela fosse encarnada toda a nobreza, toda a santidade. É impensável que qualquer outra mulher a supere de alguma forma. Pelo contrário, aquele que a fez adornou-a também com o privilégio de toda a nobreza, de modo que, como a amou acima de todos os outros seres, ela também poderia ser mais santa e mais amável que todos os outros. Por essa razão, mesmo desconsiderando sua maternidade divina, ela merece nossa honra e amor acima de todos os santos. E certamente, o Espírito Santo, cuja inspiração impulsionou outros a fazerem esse voto, não deixaria de fazer o mesmo com ela. Soares escreveu Essas palavras não indicam qualquer dúvida de sua parte, mas indicam claramente não apenas que a Santíssima Virgem estava decidida a não conhecer homem, mas que ela se sentia tão comprometida e impedida a esse respeito, que jamais poderia fazê-lo legalmente. Pois, embora ela não conhecesse homem até então e estivesse decidida a não fazê-lo daí em diante, esse fato dificilmente seria motivo bastante para essa pergunta ansiosa. Como se fará isso, se ela ainda tivesse liberdade de fazer o que lhe agradasse quanto a isso? Ela poderia responder que era livre para conhecer um homem e conceber um filho. Logo, essas palavras, Eu não conheço homem, devem significar, Eu não tenho permissão para conhecer um homem. Não é mais uma questão de minha própria escolha. Dessas palavras, também Santo Agostinho concluiu que Maria tinha feito um voto. Por essa argumentação, Soares mostra claramente que deve ter sido um voto que impediu Maria de ter relações carnais, o que foi aceito por Deus, já que ela não tinha nenhuma ordem a esse respeito e, portanto, nenhuma outra obrigação. Até agora, consideramos o casamento virginal de Maria e José, principalmente no que diz respeito a Maria. Mas, em nossa discussão, o caráter virginal daquele casamento também foi estabelecido da parte de São José, pelo menos indiretamente. Vamos, no entanto, examinar esse lado da questão um pouco mais de perto. Quando Maria falou essas palavras, como se fará isso, pois não conheço o homem, ela já estava comprometida com São José, pois o Evangelho a chama de virgem prometida a um homem chamado José. Então, a virgem mais pura e mais prudente nunca teria consentido nesse noivado, a não ser por uma revelação do alto, ou por sua familiaridade com o caráter de São José, ou se, por um acordo mútuo com ele, ela se tornara absolutamente convencida de que sua virgindade consagrada não seria posta em risco pelo casamento dela, mas estaria ainda mais protegida e segura. Portanto, somos forçados a concluir que São José também era e permaneceu virgem, e, em suma, que o matrimônio de José e Maria era um matrimônio virginal. Duns Scott diz pertinentemente. Da acusação do anjo a São José, não temas receber Maria por esposa, concluímos sem sombra de dúvida que também Maria, antes de seu noivado, recebeu uma instrução semelhante, seja por meio do anjo ou diretamente do próprio Deus. Não temas receber José, um homem justo, como o teu esposo, pois eis que o Espírito Santo o dará a ti como guardião e testemunha de tua virgindade. Ele também, por sua vez, viverá em continência e, de muitas maneiras, estará ao teu serviço para proteger tua virgindade. Além disso, quão estranha a mente de São José deve ter sido qualquer intenção de consumar seu matrimônio antes da concepção virginal de Maria pode ser deduzido de seu doloroso embaraço quando ele soube que sua noiva estava esperando uma criança, seja ou qual for a explicação que preferamos como causa de sua ansiedade. Ainda mais claramente, temos o caráter virginal deste casamento revelado em Mateus 1,25. E ele não a conheceu até que ela deu à luz seu filho primogênito. Temos aqui a afirmação positiva da Sagrada Escritura de que São José não conhecia a Virgem, ou seja, não tinha relações carnais com ela antes do nascimento de seu primogênito, nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, vários hereges do cristianismo primitivo, bem como posteriormente abusaram do mesmo texto no esforço de provar justamente o oposto. Da sentença até que ela deu à luz seu filho primogênito, eles argumentam, consequentemente, de acordo com o evangelista, José a conheceu pelo menos depois, já que a negativa não a conheceu, é limitada ao tempo anterior ao nascimento do primogênito dela. Ademais, o termo primogênito é certamente uma indicação de que houve outros filhos de José e Maria depois de Jesus. Ambas as objeções, contudo, acabaram tendo pouco ou nenhuma importância e têm sido refutadas com sucesso desde os tempos dos padres, especialmente por São Jerônimo. Quanto à primeira objeção, o propósito do evangelista não pode ser esquecido. Seu maior esforço, sem dúvida, era demonstrar de modo impressionante o caráter sobrenatural da concepção de Cristo e de seu nascimento pela Virgem Maria. Por essa razão, ele estava especialmente comprometido a falar do que aconteceu ou não aconteceu quanto ao nascimento de Cristo. Não estava no mesmo nível de importância para este propósito abordar a relação entre Maria e José após o nascimento virginal do divino Filho. Consequentemente, a explicação da palavra até por nossos objetores se mostra equivocada. Dizer que José não a conheceu até que ela tenha dado à luz seu filho primogênito, de maneira alguma afirma que ele o fez depois. Com a partícula até, a Sagrada Escritura em vários lugares, apenas pretende dizer o que até o tempo especificado algo aconteceu ou não. De maneira alguma, se compromete com o tempo que se seguiu. Para mostrar o uso bíblico dessa palavra até, citaremos alguns exemplos já usados por São Jerônimo em sua resposta a Elvídio. Em Isaías 46, 4, São Jerônimo cita conforme a Septuaginta. O Senhor diz, Permanecerei o mesmo até vossa velhice. Acaso ele deixará de ser quando eles estiverem envelhecido? No Evangelho, nosso Salvador diz a seus apóstolos, Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Talvez ele deixe seus discípulos após o fim. E também está escrito, Cristo deve reinar até que ponha todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Será que ele deixará de reinar quando eles estiverem sob seus pés? Pelo contrário, ele reinará mais completamente daí em diante. Qualquer mente que seja justa, pura e, acima de tudo, sensível a elevados valores morais e religiosos, teria como certo que São José, a quem as Sagradas Escrituras chamam enfaticamente de homem justo no sentido de um homem perfeito, nunca violaria e profanaria com luxúria sensual aquele santuário, o ventre da Santa Virgem santificado para sempre pelo Deus feito homem. Essa linha de raciocínio já foi usada pelos padres para enfrentar os ataques de Ovidio, por exemplo, Santo Ambroso e São Jerônimo. Por que, pergunto, São José se conteve até o nascimento da criança? Ovidio responderá, porque ele ouviu o anjo dizer o que nela foi concebido vendo o Espírito Santo. Muito bem, esse homem, então, que confiou tão firmemente em um sonho que, em consequência disso, não se atreveu a tocar em sua esposa. Esse mesmo homem, depois de saber pelos lábios dos pastores que um anjo do Senhor tinha vindo do céu e lhes dissera, Não tem mais, eis que vos trago uma boa nova que será de grande alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador que é Cristo o Senhor e que com esse anjo uma multidão de milícia celeste então entoou um cântico de louvor Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. Esse José que tinha visto Simeão abraçou o menino e proclamou o louvor Agora, Senhor, deixai vosso servo ir em paz segundo vossa palavra porque meus olhos viram vossa salvação. que viu a profetisa Ana, os magos a estrela Herodes os anjos que em suma tinha ouvido e visto coisas tão maravilhosas esse homem teria a audácia pergunto de violar um templo de Deus uma morada do Espírito Santo a mãe de seu Senhor? Na mesma linha escreve o autor do Opus Imperfectum como ele se ateveria a fazer tal coisa depois de saber que ela se tinha tornado o tempo do Filho Unigênito de Deus como um homem tão religioso como ele se não o tinha feito antes iria fazê-lo depois? E São Gregório Magno diz José não ousaria conhecer Maria depois de ter descoberto o mistério de nossa redenção que havia começado no ventre dela São os mesmos argumentos que encontramos nos teólogos Gerson apresenta como razão da continência de São José antes do nascimento de Jesus sua reverência por um mistério tão grande e acrescenta portanto nos é dado claramente a entender que ele também não a conheceu após o nascimento de Cristo porque o mesmo motivo foi ainda mais insistente depois E Caetano observa enfaticamente A menos que nossa mente tenha se tornado imbecil seria impossível não ver que depois de conhecer e ver tantas coisas maravilhosas Maria e José sequer pensaram em relações carnais A outra objeção baseada no termo primogênito não teria maior importância a não ser que o uso comum da palavra naquela época especialmente no idioma da Bíblia seja levado em conta São Jerônimo já tinha apelado para esse uso quando o rebate quando o rebate o herege eu vídeo assim o primogênito não é apenas aquele depois de quem outros nasceram mas também aquele antes de quem ninguém nasceu parece bem possível que o evangelista pretendesse enfatizar exatamente esse ponto a fim de evitar qualquer suspeita de que Maria pudesse ter sido viúva antes de se casar com José e assim descartar qualquer possível dúvida sobre a perpétua virgindade de Maria além disso São Jerônimo chama a atenção para a lei segundo a qual todo primogênito era consagrado ao Senhor e tinha que ser redimido e então ele diz a palavra de Deus define o primogênito como todo o que abre o ventre caso contrário se ele fosse o primogênito seguido por irmãos os sacerdotes também não poderiam reivindicar os primeiros frutos já que os outros frutos ainda não tinham sido produzidos não devem as próprias letras da escritura criar línguas para me acusar de ignorante e dizer que um primogênito é aquele que abre o ventre e não aquele que também tem irmãos essa questão é tratada depois de modo semelhante por teólogos e exagetas católicos como santo alberto magno santo tomás soares e maldonado e por alguns modernos como snabenbauer e schansch para citar apenas santo tomás é costume das escrituras chamar primogênito não apenas aquele que é seguido por irmãos mas também aquele que nasceu primeiro caso contrário se somente fosse um primogênito o que é seguido por irmãos também os primeiros frutos não teriam que ser dados a Deus de acordo com a lei enquanto outros frutos não tivessem sido produzidos mas não é assim pois conforme a lei os primeiros frutos tinham que ser resgatados dentro de um mês quando alguns oponentes tentaram insultar a castidade de São José indicando seu íntimo contato diário com Maria e a familiaridade que deve ter resultado disso essa insinuação já era ressentida e habilmente refutada pelos padres e primeiros teólogos todos eles enfatizam a sempre perfeita modéstia de conduta da Santíssima Virgem sua pureza incomparável e sua beleza cujos atrativos físicos eram tão eclipsados pelo brilho de sua bela alma que era mais suscetível de despertar em quem a visse um amor e um desejo por essas virtudes em vez de um desejo de colocá-las em perigo prejudicá-las ou destruí-las já Santo Ambrósio insistia ela era tão cheia de graça que não apenas preservou sua própria virgindade mas também transmitiu a mesma honraria a outras pessoas a quem visitou assim como Santo Tomás São Boaventura e Soares Gerson diz José era um homem justo e as ânsias do pecado estavam nele contidas ou extintas como deveria ser para que a beleza de Maria e a familiaridade diária com ela não se tornasse um escândalo e sua ruína em consequência disso por sua vida e contato diário com ela ele não foi instigado a paixão mas inspirado pelo amor a castidade e isso se deveu não apenas ao controle das ânsias da concupiscência em si mesmo e da virtude e do mérito de Maria mas também a seu comportamento refinado e sempre autodisciplinado objeções como as que acabamos de discutir não levam em consideração a alta posição de São José inclusive na ordem sobrenatural nem todos os dons da graça derramados sobre ele para prepará-lo para isso sua missão mas uma vez que esta elevada dignidade seja admitida e devidamente apreciada estaremos prontos para concordar com a opinião agora quase unânime de que São José não apenas viveu com Maria em casamento virginal mas também preservou sua virgindade por toda a vida já na antiguidade cristã essa opinião teve eminentes apoiadores São Jerônimo a exprime enfaticamente dirigindo-se a Elvídio você diz que Maria não permaneceu para sempre virgem mas eu afirmo ainda mais que isso a saber que também José permaneceu virgem por causa de Maria de modo que um filho virginal nasceu em um matrimônio virginal pois se não pode existir fornicação em um homem tão santo e se as escrituras não sabem nada sobre um segundo casamento de José ele foi muito mais um protetor e guardião para ela do que um marido parece lógico que aquele que por direito é chamado de pai de nosso senhor permaneceu virgem com Maria pode-se concluir que Santo Agostinho compartilhou essa opinião a partir de seu comentário contra Juliano mesmo depois que ele José soube que a Santíssima Virgem tinha sido abençoada por Deus com um filho ele não procurou outra esposa pois de qualquer forma nem a teria procurado por esposa caso não se sentisse obrigado por lei a fazê-lo e São Pedro Damião você não sabia que o filho de Deus valorizava tanto a integridade do corpo que desejou tornar-se homem não por meio de um matrimônio o mais honroso possível mas de uma virgem inviolável e para que não bastasse a virgindade de sua mãe a crença da igreja que também era virgem aquele aquele que ele pensava ser seu pai nos tempos medievais essa opinião parece ter sido geralmente aceita desde o século 12 o termo virgem aparece repetidamente em conexão com São José em um sentido não idêntico é verdade mas semelhante ao que é aplicado a Virgem Maria por exemplo Pedro Coméstor diz com a Virgem ele permaneceu virgem e Pedro riga aquele homem obedeceu as ordens divinas regozijando-se por pertencer a uma virgem e permanecer virgem com a Santíssima Virgem daí em diante veremos essa doutrina da virgindade perpétua de São José adotada pelos grandes teólogos como São Alberto e Santo Tomás Santo Alberto defende que José como Maria fez um voto de virgindade e castidade para mostrar quão digno e necessário isso era ele enfatiza a estreita conexão que José tinha com as mais santas pessoas Jesus e Maria ele tinha se decidido pela castidade perpétua caso contrário teria sido imprudente e temeridade para si mesmo se contaminado tocar o corpo do Redentor ou aquele espelho perfeito de pureza o corpo da Santíssima Mãe dele como diz Isaías purificai-vos vós que carregais os vasos do Senhor Osa ao estender a mão para a arca de Deus e segurá-la foi morto inesperadamente pois estava contaminado por sua esposa no entanto a arca pronunciava apenas vagamente a santidade de Maria como José poderia ter ousado se ocupar de Jesus e Maria com a mancha da lacívia em sua alma em Êxodo 19 10 15 os filhos de Israel foram avisados para levarem suas vestes e não se aproximarem de suas esposas antes que o Senhor desaparecesse em meio a fogo e fumaça como as fortes não devem ser as razões para um voto de castidade perpétua para aquele que com as próprias mãos pode tocar a própria flor da castidade finalmente por que razão a divina sabedoria teria escolhido um impuro para servir como testemunha e protetor da mãe de Deus diz Santo Tomás acreditamos que como a mãe de Jesus era virgem São José também era porque Jesus a recomendou uma virgem a um virgem não apenas no final de sua vida São João mas também no princípio São José e São Bernardino de Siena embora sob a obrigação de ter uma esposa para se casar ele manteve seu desejo e resolução de permanecer virgem Gerson como convinha que Maria fosse resplandecente com toda a pureza também era de se esperar que ela sempre tivesse um marido distinto por sua pureza e que com ela sempre virgem continuaria virgem mesmo que ambos fossem igualmente distintos por sua linhagem real Maria jurou virgindade e José como os teólogos nos dizem fez o mesmo esse voto não é obstáculo para um verdadeiro matrimônio e nesse casamento também encontramos descendência fidelidade e indissolubilidade Toledo se a virgem foi confiada a João por causa de sua virgindade não era menos apropriado que a virgem fosse dada em casamento a um homem que era virgem ao contrário parecia ainda mais adequado para João ela foi dada como mãe e esse título exclui toda a suspeita de algo impróprio mas a José foi concedida como esposa um título que poderia sugerir a existência de relações conjugais especialmente porque a Santíssima Virgem estava em sua juventude na época de seu casamento mas não no tempo da paixão então para colocar sua castidade acima da suspeita a virgem tinha que ser dada a um virgem este ponto deve ser mantido Salmeron Cristo o Senhor queria ser nutrido e criado somente em meio a pureza virginal sim José não era apenas virgem mas Deus havia extinguido nele todo o fogo da concupiscência para que com toda decência e santidade pudesse estar com a mais justa donzela a Virgem Maria e dia e noite convivesse com ela com bastante familiaridade para citar pelo menos um dos mais destacados teólogos dos tempos modernos Estibem que José como Maria sempre foi virgem antes e depois do casamento não foi estabelecido dogmaticamente e não pode ser estabelecido dessa maneira mas pode ser facilmente presumível tendo em vista por um lado a elevada vocação de José e sua analogia com a do discípulo virginal que por causa dessa mesma qualidade foi admitido em uma relação semelhante de familiaridade com Jesus e Maria e por outro lado porque o matrimônio de José e Maria exige também de sua parte um voto de virgindade um voto que por sua vez indica que toda sua vida foi regida pelo ideal de pureza virginal essa observação de Estibem de que a virgindade perpétua de São José não é provada nem comprovável dogmaticamente pode significar apenas que não temos testemunhos bíblicos que se relacionem direta e explicitamente a este ponto e que não há sobre isso uma tradição geral vinda da antiguidade não que não possa no entanto ser deduzido logicamente dos dados fornecidos pelas escrituras e pela tradição de fato ele próprio afirma que certos fatos confirmados pelas escrituras por exemplo o casamento entre José e Maria estabelecem uma presunção segura para esta virgindade como conclusão pode valer a pena reunir e declarar detalhadamente as chamadas rationes conveniente ou epigente que os padres e mais tarde os teólogos aduzem mais ou menos explicitamente a favor da virgindade de São José essas razões juntamente com o que agora se tornou o consenso universal dos teólogos estabelecerão um terreno suficientemente seguro para fundamentar nosso caso ao mesmo tempo confirmam a presunção exigida por Steven as considerações a seguir portanto se não houver preconceito e não for dada muita atenção ao assunto mostrarão como é improvável mesmo impensável e impossível que São José não tivesse a prerrogativa de virgindade perpétua esse santo patriarca havia sido escolhido e destinado pela providência divina a passar muitos anos de sua peregrinação terrestre na mais próxima e íntima companhia com as mais augustas e santas pessoas Jesus e Maria ele era de fato o esposo da Virgem Mãe de Deus e portanto no verdadeiro sentido Pai do Deus feito homem Jesus além de chefe da Sagrada Família e consequentemente seu representante e protetor oficial para poder cumprir essa tarefa sublime José foi sem dúvida dotado por Deus de todos os auxílios necessários da graça mas a Mãe de Deus era a Virgem mais pura a Rainha das Virgens a Virgem por excelência sem o menor prejuízo de sua virgindade ela concebeu e deu à luz o Divino Menino Jesus ela manteve livre da menor sombra de mancha sua virgindade que havia consagrado a Deus por seu próprio livre arbítrio além disso ela era a Virgem mais prudente que nunca se comprometeria com São José se não soubesse de antemão seja por meios naturais ou sobrenaturais que seu Santo Esposo também sempre fora e além disso estava determinado a permanecer sempre Virgem e o Menino Jesus o Deus feito homem que deveria redimir a humanidade entrou neste mundo temporal para também restaurar a virgindade seu lugar legítimo e honrado ele mostrou abertamente seu amor especial pelas almas virgens assumindo sua natureza humana e sendo concebido e nascido de uma virgem inviolada para seus apóstolos ele escolheu homens que deixariam tudo por sua causa e pelo menos depois de seu chamamento levariam uma vida de continência seu discípulo mais amado era São João que era e sempre permaneceu Virgem a quem foi permitido descansar a cabeça no peito de seu mestre quando este na última ceia instituiu o sacramento de seu amor e a cujo cuidado e custódia da árvore da cruz antes de entregar seu espírito ao Pai Jesus confiaria sua própria mãe a Virgem mais pura para o virginal discípulo amado quando a devida consideração é dada a todos esses fatos visivelmente significativos o alto valor atribuído a Virgindade por Jesus e Maria e eminente dignidade de São José por causa de sua associação mais íntima com nosso Salvador o Deus feito homem que era Virgem e com a Virgem Mãe de Deus não pareceria muito improvável uma completa anomalia se apesar de tudo isso São José também não participasse dessa prerrogativa de Virgindade Perpétua desse modo aconteceu que essa crença na Virgindade Perpétua de São José chegou finalmente a sua aceitação geral pela teologia católica e pela alegre e disposta fé do povo católico Santa Católica e da constante e da 처ia com mais prazer com mais prazer Amém.